Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje eu quero fazer um unboxing pra vocês de um produto que já apareceu aqui no canal, mas de tanto eu encher o saco do Jonathan e mostrar alguns testes aqui na loja, ele acabou comprando mais algumas pra nós, tá? Vocês já viram? Aqui já apareceu uma vez essas luzinhas e a gente comprou um pack aqui, cara, porque a gente tá precisando de algumas iluminações pra loja e a gente tinha a dúvida entre comprar equipamentos profissionais, que custam esses nossos softbox aqui, hoje estão custando mais de mil reais cada um, ou comprar diversas dessas luzinhas RGB que já apareceram aqui no canal. Mas Andrei, esse vídeo eu já vi antes, cara, o que vai ter de diferente? Vai ter de diferente que eu vou mostrar o uso prático delas em alguns cenários aqui para vocês, que eu ainda não decidi quais são, mas estão aqui as quatro luzinhas, tá? Que custaram, obviamente, bem menos do que a metade de comprar um softbox. E eles têm o benefício também de a gente poder colocar embaixo da mesa, colocar em alguns outros lugares facilmente. Elas têm imã, né? Não sei se eu comentei outra vez com vocês, mas elas têm imã, tá? Elas vêm assim, bem empacotadinhas, olha só, bem arrumadinhas, bem acondicionadas e tal. Vamos abrir aqui, rasgar igual um animal, tá? Elas têm um imã aqui atrás, tá? Se tiver alguma parte de metal, tu pode grudar, mas tu pode botar uma fitinha 3M, alguma coisa do tipo, eu não sei onde é que vocês vão colocar para fazer o uso, né? E elas vêm assim, ó. Elas vêm o cabinho para fazer o carregamento delas e elas também vêm aqui um manualzinho aqui, dando alguns exemplos de uso e o manual certinho, tá? Olha só, eu até comprei, só para vocês terem uma ideia, esse carregadorzinho que ele é pequenininho, né? Ele é esse cabinho que ele é bem pequeno, obviamente. Nós vamos ter que colocar vários para carregar ao mesmo tempo, né? Mas eu até comprei um carregador da marca Baceus, se eu não me engano. Eu vou deixar ele aí na tela também. Eu comprei um carregadorzinho porque eu tenho duas luzinhas dessas em casa. Depois de cada live, eu vou lá e boto as duas para carregar bonitinhas, tá? Para o meu uso, cara, já vou anunciar para vocês, já posso falar aqui que para o meu uso, tá? Ah, ele já vem com... eu nem lembrava que ele vinha carregado, né? Nem lembrava que ela já vinha com a luzinha carregada. Aqui está em quantos por cento? Aqui está em 50%, olha só. 50% a diferença que faz. Eu vou fazer alguns usos assim, ó. Está vendo aqui se colocar a luzinha no chão? Vamos dar uma olhada aqui já. Colocar a luzinha no chão aqui, ó. Olha a diferença que já dá na composição do cenário. Eu vou fazer alguns exemplos, tá? Eu vou achar alguns exemplos e vou mostrar para vocês o uso dessas luzinhas. Elas vão estar no primeiro link já aqui da descrição, tá? A gente comprou quatro aqui para a loja. Eu gostei tanto delas que eu comprei duas lá para a minha casa. E eu provavelmente vou comprar mais umas duas ainda para botar na composição do cenário, tá? Isso aqui vai ser interessante também para quando a gente quer fazer algum take de algum produto. Eu vou colocar algum exemplo aí para vocês. Vamos botar, sei lá, vamos botar uma cor roxa, talvez, aqui. Vamos botar qualquer cor, na verdade. Você está fazendo algum take de algum produto, olha só, e você pode passar. Vocês vão ver um exemplo disso. Eu vou botar bem escuro e vou pegá-la assim, vou passar a luzinha em cima. Fica um efeito bem bacana. E dá para fazer com uma lampadinha dessas aqui super baratas, tá ligado? Também todas têm frete grátis. Eu estou usando as minhas já faz meses. Foi indicação de um membro aqui do canal, o Francis Schoenarf, que por coincidência ganhou o nosso sorteio lá na Twitch da RX 550. Mas olha só, agora a gente tem aqui diversas dessas luzinhas para utilizar aqui na empresa também. E isso aqui, galera, vai fazer também com que a gente tenha uma opção bacana de fazer os takes aí pelos cenários e tal. E também vai fazer com que a gente economize dinheiro, cara. Eu sei que sim, André, não é a mesma coisa que um softbox. Não, não é a mesma coisa que um softbox, cara. Mas lá na minha casa, onde eu tinha um trombolho dessas girafas com softbox, agora eu tenho duas luzinhas dessas que fazem exatamente o que eu precisava, custando muito mais barato, ocupando muito menos espaço e dando o resultado que vocês aí já conhecem das nossas lives, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dos exemplos. Esse aqui é somente um vídeo muito curto sobre isso, mas eu queria realmente mostrar alguns exemplos aí para vocês que eu ainda não gravei. Eu vou gravar agora os exemplos e vou colocar depois. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Porque para nós, como criadores de conteúdo, esse tipo de equipamento aqui é super importante. Vale lembrar também que eu estava olhando no Brasil alguns equipamentos parecidos com esses, né? Que na verdade nem tinham RGB, mas que são profissionais de fotografia ou algo do tipo, cara. E eles custam muito mais do que oito luzinhas dessas sendo compradas, né? Então eu achei muito caro. Achei, ah, são profissionais? Beleza. Mas a que ponto vai valer a pena? Como a gente está aqui, estamos com o orçamento limitado, temos que comprar as paradas mais baratas? Temos que comprar as paradas mais baratas, mas isso foi muito bom. Eu acho que todas as crises trazem essa possibilidade de a gente pesquisar coisas que a gente nunca tinha passado pela cabeça de comprar e acabar comprando e acabar gostando. Então muito obrigado a todos vocês que olharam. Se quiser comprar tanto esse produto quanto outros produtos no AliExpress, pode comprar no link comissionado aqui embaixo, tá? Não custa nada para vocês, mas acaba ajudando nós aqui a ter mais comissões para poder comprar mais equipamentos. Esses equipamentos aqui foram comprados com o dinheiro já aí do AliExpress. AliExpress, o pessoal estava reclamando que eu falei AliExpress, Jonathan, e não é AliExpress, é AliExpress. AliExpress. AliExpress, AliExpress, né? É que nem aquele filme, né? Call Me Suzy, né, cara? Tanto faz como é que vai me chamar. Tá na descrição. Você sabendo escrever AliExpress ou AliExpress, cara, e entrando pelo nosso link e comprando, tá de boa, tá tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado do reaparecimento dessas luzinhas aqui. Nós gostamos de colocar a nossa carteira onde está a nossa boca. Falei que ia comprar algumas para a loja, compramos e vamos utilizar aqui. Foi bem rápido, hein? Eu ia falar. Quanto tempo demorou essa posição por aqui? Não demorou? Foi rapidinho de vir, né? Vou botar na tela. O Jonathan falou que demorou menos de duas semanas para chegar, porque eu achei que veio realmente muito rápido, porque chegou, foi entregue hoje. Foi entregue hoje? Foi entregue agora de manhã. E eu falei, não, não pode ser. Mas tudo bem. Fica... É só uma curiosidade extra. Um grande abraço a todos vocês. Links na descrição. E espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que você daqui a pouco faria com essas luzinhas. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.